O Frota, a gente ficava no mesmo camarim e ele tem uma história que eu acho muito sensacional, que é assim, o final de ano da Globo, não tem aquele negócio hoje, é o novo dia, é o novo dia, é o novo tempo. E aí passa o elenco todo, é convidado. Padutos, Renato Aragão. Exatamente. Para várias vezes. Só as estrelas. E aí conta como é que foi, Frota. Muitos anos. Bom, vou contar mais rápido que eu sei que o tempo de hoje. Não, vai firme. Não, que é muito boa a história. É o seguinte, eu era louco, né, para poder um dia fazer o final de ano da TV Globo. A vinheta é de final de ano. E até que um dia eu fazendo novela e tudo na TV Globo, tocou meu telefone e era o Aloysio Leger me convidando para fazer a tal vinheta. Eu fiquei louco, falei, porra, cara, que é a primeira vez e tudo, né. Porra, vai ser bacana poder ver. Minha mãe vai ver. É, todo mundo hoje, é um novo dia. E aí mandaram lá para casa um terno todo branco, lindo, um negócio, porra, maravilhoso. E, porra, chegou o dia da gravação, eu fui e para variar cheguei mais cedo do que todo mundo. É lógico. Cheguei mais cedo, fui para o camarim, deixei, pô, e tu passava assim nas portas e era só Tarciso Meira, Regina Duarte, porra, Edson Celulares. Tony Ramos. Só as estrelas da parada, Angélica, Luciano Huck, né. Eu fiquei no camarim com mais uns 50, mas tudo bem. Aí, aí eu, porra, peguei e fui passear no estúdio, eu gosto, né, fui passear no estúdio e aí eu vi, assim, nos degraus todos, né, umas fitas adesivas. E aí eu falei, puta, aquilo deve ser o nome, eu vou procurar aonde é que eu vou ficar, né, que eu quero ver. E já estava tudo marcado, né. Estava tudo marcadinho. E aí eu fui. Aí eu fui procurando, fui procurando, porra, e vi aqui Xuxa, Angélica, Regina Duarte, Francisco Oco, Renato Aradon. Falei, cara, meu nome estava lá em cima, quase que fora do cenário, sabe. Eu falei, porra, não é possível. Aqui, aí eu olhei para todas as câmeras, nem a grua me pegava. Eu falei, não, não vou ficar aqui. Aí, arranquei o meu nome, fui lá para frente, aí estava assim, Regina Duarte, Marcelo Antoni, né, Regina Duarte, Tarciso Meira, Marcelo Antoni. Eu arranquei o do Marcelo Antoni, botei o meu e levei o do Marcelo Antoni para lá, que eu falei, pô. O Antoni é um fumador de maconha, ele não vai nem sentir onde ele está. E, pô, me preparei lá e todo mundo aqui, todo mundo tomando o pró-seco, não sei o que, chegou a hora de gravar. Aí foi todo mundo, entrou todo mundo nos degraus. Aí eu entrei e me posicionei, estou vendo todo mundo chegar. Meu irmão, só que tinha um detalhe, eu era o único que fiquei vestido de branco. Aquela minha fila era azul marinho, e eu estava de branco. Eu fiquei, porra, eu falei, aí eu falei, puta, eu não vou me mexer mais, cara, eu vou ficar aqui. Porra, estava Regina Duarte, Tarcisão e Frota, eu falei, porra, eu vou ficar aqui. Aí eu fiquei aquela coisa destoada no meio, branco assim. Aí, porra, cantamos 50 vezes aquilo, gravamos todo mundo, aquela falsidade, um abraçando o outro. E aquela coisa toda. Regina Cazé sorrindo. Aí, quando acabou a parada, eu lejei, porra, valeu, não sei o que, coisa e tal, porra, foi embora. E o Marcelo Antônio ficou lá em cima, quietinho, de azul marinho, no meio de um monte de gente de branco. E lá, e aí eu fui, porra, passou um mês e tudo, os caras editaram, prepararam o negócio. Eu juntei mó galera lá em casa e juntei minha mãe também. Falei, mãe, é hoje que eu vou aparecer na vinheta da TV Globo. E aí juntei todo mundo. E aí, porra, no Fantástico, o apresentador falou, agora fiquem com a mensagem de fim de ano inédita, né, da TV Globo. Aí, porra, veio aquela vinheta, não sei o que, aí começou, hoje é o novo dia. Tô aparecendo todo mundo. E eu via lá no meio, quando dava o plano geral, eu falava pra minha mãe, ó, aquele de branco lá sou eu, mãe. E tava todo mundo de azul marinho. E aí, cara, a câmera pegou a Regina Duarte. Aí eu falei, gente, prepara que eu... Coração batendo, amigo. Sou eu, logo, logo. Aí veio Regina Duarte, veio Tarcísio Meira e fez... Rede Globo, tudo a ver. Os caras Globo e você, tudo a ver. Os caras cortaram na hora que iam passar. Eu fiquei assim, né, eu falei, porra, cara. Eu fiquei sem gra. Aí o que me falou, porra, o que aconteceu? Eu falei, não, acho que vai ter uma segunda versão da hora. Eu falei, não, acho que vai ter uma segunda versão da hora. Eu falei, não, acho que vai ter uma segunda versão da hora. Eu falei, não, acho que vai ter uma segunda versão da hora. Eu falei, não, acho que vai ter uma segunda versão da hora. Eu falei, não, acho que vai ter uma segunda versão da hora. Eu falei, não, acho que vai ter uma segunda versão da hora. Eu falei, não, acho que vai ter uma segunda versão da hora. Eu falei, não, acho que vai ter uma segunda versão da hora. A CIDADE NO BRASIL